Oi gente, tudo bem? É de manhã, por isso estava tendo luz aqui em mim e hoje eu vim fazer um vídeo diferente dos vídeos que eu estou acostumada a fazer e eu pretendo fazer mais, que é preparando a pele para o dia a dia, como eu costumo preparar, só que nos olhos eu vou usar blush, iluminador e bronzer. Para fazer os olhos, eu gosto muito de usar essas opções e eu procurei aqui trazer bastante coisas nacionais, tá? Para vocês não dizerem, ah é porque é importado, é mais bonito e tal e coisa, então para vocês verem que dá para fazer perfeitamente com qualquer marca. Meu cabelo está natural, como Deus me deu mesmo, então está aquele juba endomáforo, tá? Mas a gente vai assim mesmo, tá? Para começar, eu vou prender o cabelo, eu já estou com a minha base e a sobrancelha preparada, que eu sempre preparo ela e eu estou usando hoje a Dior Skin Forever, na cor 020, por quê? Porque ela tem fator de proteção 25 e eu acho que esse fator é perfeito para o dia a dia, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que os mesmos produtos que eu vou usar nos olhos, eu vou usar para terminar a pele, tá? Então, para vocês verem. Eu vou começar com o pó compacto iluminador da Colos, tá? Ai, aqui. Olha, ai, ele é assim, ó, bem clarinho e iluminador, tá? Deixa eu até mostrar uma coisinha aqui para vocês. No dia a dia, eu uso esse Minerais Skin Finish da MAC, por quê? Ele já tem as três cores, o blush, o bronze e o iluminador, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou usar o pincelzinho, eu uso um pincel só, que é, ah, já saiu o escritinho, mas é o pincel de sombra da Avon e eu gosto muito, muito desse pincel, tá? Eu vou aproximar um pouquinho, para vocês verem como eu faço. Eu esqueci de passar um primer, tá? Ai, peraí. Eu vou passar o Stay Don't Stray da Benefit, tá? Porque o que eu me lembro é, primer de olhos eu não tenho nacional. É, não tenho, preciso comprar, tá? E primer é essencial para o dia a dia, para fazer durar mais, né? Eu vou espalhar com o dedo mesmo. Tá? Eu não uso lápis de sombra, eu não uso lápis nos cílios inferiores, no dia a dia, mas se você aí usa, você aproveita com o dedo e vem e já passa aqui, tá? Com o pincelzinho aqui, ó, eu vou concentrar bastante produto nele, tá, ó, sem dó. E vou preencher a minha pálpebra no móvel todinha. Opa! Bem do cantinho aqui, ó. Eu comecei a fazer, a usar assim, é porque a gente vai tendo tanta coisa e eu começava, ai, que dúvida, o que que eu uso, o que que eu uso. Eu venho um dia na correria, eu fui, quer saber, vou usar tudo isso no olho mesmo. E deu certo e eu venho fazendo isso há bastante tempo, tá? Aqui na entradinha, ó, eu coloco o restinho que tá no pincel, ó. Tá vendo? O iluminador da Colos, ele é muito discretinho, tá? Mas se você tiver um brilhante assim, também pode ser, porque o da MAC que eu mostrei a vocês, ele é bem brilhante. Com o mesmo pincel, eu tenho uma toalhinha aqui e eu tô limpando, tá? Eu vou pegar o blush da Colos, o Pink Summer, aí, que ele é lindinho, deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Ele é um rosão, tá vendo? E com o mesmo pincel, eu vou colocar só no cantinho externo. Eu vou pensar num Czinho ou num Vzinho, ó. E vou deixar ali, tá vendo? Aí, se você quiser um rosinha mais discreto, um rosinha mais marcadinho, aí é a sua escolha. E eu, eu penso num Czinho e arrasto pra cima do iluminador, tá? Ó. Aí, tá vendo? Ok. Agora eu vou vir com um bronzer, o 02 da Vult. Aí. Deixa eu abrir. Aqui. E eu vou vir com a parte moreninha, tá? Aqui, ó, o bronzer mesmo. E com o mesmo pincel, eu vou limpá-lo, vou vir aqui, ó, só que eu venho com ele mais pontudinho, assim, tá vendo? Tiro o excesso. E vou vir aqui, ó, no meu gordinho, no meu côncavo, aonde o pincel enfia, ó. Tá vendo? Meu pincel encaixou aqui. E agora, com o movimento, vai e vem. Ó. Até aqui no cantinho. Eu vou vir com o meu bronzer. Se você tiver a pálpebra muito gordinha como a minha, você pode subir um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Aqui. Deixa a bordinha sempre suave, tá? Agora aqui do outro lado, ó. Encaixo e vou espalhando. Ó, aqui no cantinho. Aí vocês podem ver que fica uma mistura de rosa, que espalha e fica o bronzeradinho. Pelo menos é assim que eu uso no dia a dia, tal, nada elaborado. Agora eu vou voltar, vou limpar o pincel. Vou voltar com o iluminador da Colos. E já vou vir aqui, ó, debaixo da sobrancelha. Iluminador é bem discretinho, tá? É só pra dar um charme e aproveitar e esfumar essas bordinhas. Nada demais, tá? Vou até dar uma reforçadinha nele aqui na entradinha, ó. Volto de novo com ele, passando em cima daquele blush. Tá vendo? Agora eu vou pegar um lápis delineador, esse é muito velho da Avon, de olhos. Ele é na cor marrom. Só pra eu dar uma marcada mais no olhar, tá? E vou vir sem segredo, sem nada. E vou fazer um traço grosseiro assim, rente aos cílios superiores. Pronto, ó. Tá bem bagunçado mesmo, tá vendo? Agora eu venho com um pincel bem piquititico assim, ó. Ou pode ser o de esponjinha mesmo. E pego o bronzer de novo e... Ó como ficou. Viro. Nada marcadinho. Agora vamos para a máscara de cílios. E eu já volto, tá bom? Pronto, voltei da máscara de cílios. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó. Eu capricho da máscara de cílios, tá? Agora eu vou terminar, vou passar o Prolongwear da MAC na cor NW25. É só um pouquinho, o meu está nas últimas. Vou passar com um pincelzinho da Macrylan. O W116, que é pontudinho assim, ó. Antes eu não gostava muito do Prolongwear, mas depois ele é muito... Ele não tem a cobertura assim maravilhosa, mas ele não acumula e cobre ok, assim, sabe? Pro dia a dia eu acho que dá bem. A gente fica fazendo umas caras terríveis, né? Em volta do nariz, que eu tenho uma vermelhãozinha. Aqui que nasceu uma espinha maledeta. Pronto, ó. Nem é tão difícil e já deu uma dignidade no face da pessoa. Agora eu vou de pó. Eu procuro sempre usar pó translúcido. Eu não gosto de um pó muito forte. E o meu é um que está durando anos, que é o da Covergirl. Agora só falta pouquinho, tá vendo? E ele é pó solto, que eu também prefiro. Agora eu vou vir com o pincel cabucão, assim, bem gordão da Macrylan também. E vou vir aqui, ó, principalmente na área dos olhos, ó, selando o corretivo. Deixa eu virar mais um pouquinho de pó. Pó, menos é mais, mas tem que ter, tá? Ó. Uma coisa bem rapidinha. Com batidinhas assim, ó, sem estregar, tá vendo? Pó é que dá aquele acabamento mais aveludado à pele. Então, vale a pena usar. Ah, eu esqueci de falar. Eu usei a Mega Plush e a Great Lash, tá? Ambas da Babylene. Agora eu vou vir com o pincel assim, ó, gordinho. Esse é da Marco Boni. E vou vir com o... Só a parte do bronzer da Vult. E vou fazer só um contorninho aqui, leve. Pra as pessoas pensarem que a gente emagreceu. Coisa bem levinha, tá? Ó. Como já dá uma afinadinha no rosto, né? Vou vir com o pincelzinho assim, ó, chanfrado, gordinho. E vou... Passar o blush da Colos. Tirar o excesso. Vou dar um sorrisinho. Aí na câmera tá parecendo que... Mas não é, porque eu tenho muita luz, tá? Eu passo um pózinho assim por cima. Eu tenho muita luz aqui em mim, mas não está tão gritante. E vou vir com o iluminador. Com o pincelzinho pequenininho. E vou passar aqui, ó. Por cima um pouquinho do blush. E aqui nas laterais também. No nariz. E aqui. E de batom eu escolhi o da Wet's No Wild, que é o Wine Room. Que é esse malva lindão. Agora bora lá soltar o cabelo, porque a minha bateria já está apitando. E esse é o cabelo bagunçado de louca que eu gosto, sabe? Pro dia a dia. Então é isso. A make ficou essa. Tá vendo? Sem muitos segredos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça outras coisinhas, vocês me falem aí. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!